E no capítulo desta sexta-feira, dia 12 de maio, na novela bíblica Os Dez Mandamentos, antes de partir do palácio, Moisés fica surpreso com as palavras de Iquene, que revela sua crença em Deus e pede proteção para sua família. Arão pergunta se o faraó irá cumprir sua palavra desta vez, mas Moisés não tem certeza e lembra que os egípcios já pagaram um preço alto pelo erro de Ramsés, Iquene se emociona ao reencontrar Caroma e Pepe, enquanto os egípcios correm em meio ao caos na cidade. Eleazar pede para a família manter a fé, enquanto Moisés e Arão sobem o monte mais uma vez. Elisaba e Joquebede se emocionam ao ver que a vila dos hebreus está a salvo da tempestade. Ramsés questiona os deuses egípcios no santuário do palácio, enquanto Moisés ergue seu cajado no alto do monte e o céu se limpa. Ao ver a destruição na cidade, Moisés e Arão ficam chocados. Pazera e Simute deixam o templo e se espantam com a devastação. Nefertari fica aliviada ao ver que o tempo melhorou e Ramsés dá ordens para tentar retomar a vida no palácio. Simute e Pazera encontram Iunite morta entre os escombros. Moisés e Arão retornam para a vila dos hebreus esperançosos pela liberdade do povo. Corá discute com seus filhos pedindo que eles não acreditem nas palavras de Joquebede e Moisés, enquanto Bezalel e Leila se preocupam com Uri e os amigos no palácio. E para mais vídeos da novela Os 10 Mandamentos, é só você se inscrever agora aqui no canal Resumo Online da TV. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações.